O que é o do China? Esse cara, eu não sei o que eles têm. Olha o olho. Ali dá, não vai não vai pedir. Não vai me chato. O que é o cara? O que é o cara? O que é o cara? Você tá com laser verde? Não vai. Nossa senhora, mas você foi amassado. Doente em cima de prédio. Cara, o meu inglês é o seguinte, rapaziada. Eu sei ler, tá ligado, mano? Eu consigo entender, tipo, de boa, assim, mano. Eu só não consigo, sei lá, falar, assim, tipo, soltar uma frase. Dependendo da frase, claro. Não, eu não vai conseguir agora, mano. Bora, bora, meu camarada. Ele vai cair no top 3 e vai deixar todo mundo morrer, mano. Como é que é, mano? Como é que é? Cai principal, quem não for no contrato. Pega arma pra ajudar quem tiver lá no contrato. Beleza, vou cair no top 3. Cara, eu vou lá de novo, mano. É isso, camarada? Puxa aí, então. Puxa aí. Não, não, não. A gente vai fazer 70 kills, mano. Vamos ver esse aqui vivo, mano. Lobo Uruguaias aqui, não caiu ninguém aqui, mano. O cara pegou um caminhão, mano. Não sei, caralho. Ele pegou um caminhão e decidiu matar todo mundo. Que pena. Fiquei correndo do cara, porque não tinha bala, mano. Pistola. Bebê, vai aqui, bebê. Já termina o bagulho e nunca mais nada. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Tem cara aqui, tem cara aqui. Não tem 3, tá em cima de nós. Entregado aí, viu, mano? Tu deu uma entregada aí, mano. Cadê o cara, cadê o cara? Vai cair, vai cair, vai cair. Escolha, escolha. Ô, meu pit, berraba. Obrigado, mano. Meu Deus, mano, fodeu. Ô, meu pit. Vambora, vambora. Não, não deu, eu tô fora do prédio, mano. Eu morri, mano. Tem cara aqui embaixo. Bom, eu quebrei ele. Nossa, fodeu, mano. Tem sapo, né? Tem sapo, tem sapo. Lançando com o rostão. Esse é o que eu disse. Ele está embaixo, atrás do prédio do alnei, mano. Lançando com o rostão. Peguei o do China. Olha, esse cara, eu não sei o que ele tem. Tem um olho. Do seu lado, não, não. Vem, 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 vem. Me ajuda, me ajuda. Está de espaço. Subiu, subiu do espaço. Está com a dívida. Ali está de espaço. Vai, nano, corre aqui, corre aqui. Tem muita gente mesmo. O cara aqui não puxa, mano. Eles dois tem ainda. Eles eram muito bons. O sol, mano. Ele dele pra mim? Mais um na boca, doutor. Esse acho que está dado, esse aqui está dentro. Carão. Esse cara. Mais um só que correu ali, ó. Está embaixo? Abaixo. Na janela, na janela. Onde, 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 onde? Vai fugir. Cuidado. Olha onde o cara está. Eu gosto de atingir. Pega aqui, ó. Para comprar uns bobos na manhã. Pô, está me seguindo, mano. É. Meu Deus. Caramba. Ali, nano. Bem, não vai aprender. Vamos, meu chapa. Tomei. Vamos, siri aqui. Estou bem da esquerda. Nossa, de muito longe, mano. Despede, vai. Tem que ir na casa também? Dá para pegar uma galinha lá. Eu queria passar o team miner lá, mano. Não, vamos, vamos. Não, vamos aqui. Peguei, peguei, peguei. Olha a esquerda aí. Quebrou, quebrou ele. Matou o Kilsky. Estou bem. Passando o mapa. Aonde você matou? Fala alguma coisa. Olha, na porta da cozinha. Eu deixei ninguém para cá. Deve estar tudo para cá, sim, cara. Dá só para dar um tal. Não, tinha muita gente saltmine naquela hora. Você não está me chamando de gauchinho. Gauchinho, né? O que é isso, mano? Você gosta de um cacetinho? Você quer pegar no meu cacetinho, mano? Vou atirar agora. Nossa senhora, mano. Que isso? Meu Deus. Outro time, outro time. Eu matei o cara. Mano, aumenta aí. Ghost, parabéns. Mano, cadê esses caras do estádio, mano? Está escutando alguma coisa aí para quem está jogando? Não, não. Estou me mirando, mano. Tem um cara aqui, sim, mano. Eu estou vendo que eu erra, velho. Ela está... Eu não estou no meio. Tem um cara aqui, ela está escutando. Está escutando. É, não. Só dá bem, mano. Poxa, esse cara não tem um cara aqui, mano. Você não vai, né? Só que você está andando recordando. Está bom, está bom. Olha isso aqui, mano. Olha o cara jogando, guys. Olha isso aqui, mano. Está bom isso aqui, mano. Vou foder, mano. Nem vira. Não vai passando. Olha, olha. Isso não, isso não. Vamos, tá? Segura. Fugiu, caga. Fugiu, tá? Curou. Aí. Fula o time. Fui. Vem para cá, cara. Fui, que isso aí? Cara, é isso na loja. Tem mais lá. Tem que pegar só as pilhas de ele. Ele está com o laser, velho? Ah, não, pai. Fugiu, cara. Caralho. Nossa senhora, mano. Você foi amassado. É verdade. Doente em cima de prédio. Caiu aqui na frente, Lucas. Mano, eu estou lutando com os caras mais... Mano, alguém vem por favor matar esses caras, mano. Esses são os caras mais chatos. Estão aqui, estão aqui, estão aqui. Me ajuda, me ajuda. Olha, olha, tem três caras aqui dentro, mano. Há um ano aqui. O cara da tropa do... Dos fantasminha camarada. É? Que vida está aí. Tá, meu. Mano, tem quatro caras aqui dentro, mano. Fugiu três. De ajuda, mano. Vamos morrer. Não vai precisar para mim, não. Não vai entrar aí, não, mano. O cara é uma merdanha, mano. Trixeira, tristeira, tristeira, tristeira. Tô perando, mano. Manda uma pleite, manda uma pleitezinha. Manda uma pleitezinha. Eu não sei a hora que eu virei, mano. Espera aí. Vou ali, eu acho. Não, eu quero te vencer a isso aqui, mano. Mas tem mais aqui. Tem mais aqui. Tem mais aqui. Bate por mim, bate por mim. Nossa. É, aqui é forte, aqui é forte. Agora vocês estão fodidos. Agora vocês fica aí, camarada. Alguém tem, alguém tem por aí. E agora vai acontecer uma baguncinha no bagulho. Vamos que beber, vamos que beber. Meu Deus, mano. 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 O cara era o Homem-Aranha ali, mano. Eu não vi o que eu falei, né? Eu vi, pô. Eu vi aqui, cara. E aí, rapaziada. Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Se vocês gostaram do vídeo. Guys, se sim, deixa o likezão. Fortalece-se muito, muito, muito mesmo. Ajuda muito a impulsionar o canal. E qualquer coisa, mano. Bota nos comentários aí. Deixa aquele feedback positivo quanto negativo. Que ajuda bastante também a filtrar, ver como que tá o vídeo, o que que precisa melhorar. Ajuda muito mesmo. Guys, esse vídeo, como vocês viram, é da MP5, do Modern Warfare. E eu vou explicar agora, mano, o porquê dessa arma ser a melhor arma, hoje, atualmente, pra jogar o Warzone pra close, pra jogar de perto, beleza? O porquê disso, rapaziada? Vocês sabem que hoje tem como pegar Specialist, ok? O que que seria Specialist, nano? É tipo um bônus que tu pega, que ele vai te dar todos os perks do jogo. E se tu tiver utilizando uma arma do Modern Warfare, tu vai ganhar todas as vantagens da arma. O que que seria essa vantagem da arma? A vantagem da arma, rapaziada, seria tudo isso aqui, ó. Tu ganha literalmente todas essas vantagens aqui. Esse frangível lacerente, ele... Tu corta a cura do cara, ou seja, ele vai curar mais devagar. Corpo a corpo rápido, tu bate mais rápido com a arma. Recon, tu vê o nick do cara de mais longe. RM, a arma vara, vara parede. E também contra veículos, ela dá mais dano. Mais dinheiro, tu ganha XP, isso aqui é inútil. Esse aqui é muito bom, que é o Slayer of Hand, os mãos leves. Totalmente carregado. Frangível incapacitante, esse aqui é muito bom. Quando tu atina a perna do cara, ele fica mais lento. Estouro, esse aqui ele não ativa, porque ele deixa arma 3 hand burst. E peso pesado. O teu... Quando tu dá a coronhada, ela dá mais dano, esse aqui. Ele tem poder de conclusão aqui, mas na verdade dá mais dano, tá? Então, mano, além de tu ganhar literalmente todos esses perks, literalmente todos, tu ganha essas vantagens na arma do Modern. Então, tua MP5 vai estar sim, tua H-Liu vai estar sim. É aí que tá o X da questão. Por que que a gente tá utilizando a MP5 desse jeito que eu vou mostrar pra vocês, fechou? Eu vou mostrar agora a H-Liu, supréstimo inolítico, o Cano Zodic, lente VLK3X, 45 balas e acoplamento de empreendedor de comando, ok? Lembrando, ela vai ganhar todas essas vantagens também. Vai ficar com mãos leves, RM, tu vai ver como a manela estoura o veículo muito rápido com a RM. E aqui que tá o X da questão, rapaziada. A configuração padrão da MP5, cê sabe que é assim. É com mãos leves. Como tu tá pegando o Specialist, não precisa utilizar a vantagem de mãos leves. Tu pode usar outra coisa. O que que eu indicaria usar? Se tu for usar um cabo, um fita drin de pontilhada, é assim que eu tô usando, tá? Ou então, tu pode fazer assim, utilizar o F-TAC desmontável. Tu vai ganhar um pouco mais de Move Speed. E também de Strep Speed. Mas eu prefiro assim, de pontilhada, porque tua velocidade pra atirar pós-corrida e velocidade pra apontar mira, Mano, fica extremamente baixo. É o mais baixo do jogo, é essa configuração aqui. Ok? Então, mano, é... Eu usaria assim. Tem uma outra variação, mano, que tu pode... Mano, aí sim, é tipo Full Mobility do Full Mobility do Full Mobility com a MP5. Que é tirar o Supressor e botar o F-TAC aqui. Mano, assim, tu fica literalmente muito, muito rápido. Tu deixa a arma realmente com o Mobility. Só que tu perde o laser, tá ligado? Então, aí vai dar teu critério. Eu prefiro usar ela assim. Então, guys, testem ela aí. Vocês vão ver que ela tá realmente quebrada durante esse evento que tá tendo Species. Pra mim, ela é a arma mais forte que tem pra close. Por causa desse quesito. Fechou? Valeu, rapaziada. Fiquem bem. E é nóis. Beijo pra vocês. Tchau.